No Tempo Naquele tempo a minha sina era o horizonte Cruzando planícies, tabuleiros, montes Via mais adiante a minha dimensão Minha cabeça flutuava em plena liberdade Cada povoado, vila ou cidade Por onde eu passava eu guardava em mim Meu canto eu trocava sempre por algum trocado Amor recebido era amor doado E era tão bonito ver o amor assim Eu não queria a minha vida sendo aprisionada Com um boi de cão, um arrez na boiada Tinha consciência da minha função Palavras eram as sementes que por mim plantada Sejam prozeando, escritas ou cantada Brotavam nas mentes de imaginação Agora colho a fartura do que foi implantado A palavra bendita, o verso bem rimado São os furtos doces que vivo a colher Eu amo a formiga operária que trabalha tanto Mas eu sou cigarra cantando Eu me canto, eu vivo pra cantar e canto pra viver Eu amo a formiga operária que trabalha tanto Mas eu sou cigarra cantando Eu me canto, eu vivo pra cantar e canto pra viver Amém